É uma satisfação poder estar dando essa resposta, principalmente para a associação, para os associados e os pais, que sempre estão em busca de melhorias e, enfim, de respostas da nossa associação, certo? O que aconteceu? A gente teve uma postagem em rede social, que partiu do vereador Ranieri, de que existiria um ônibus em posse da Prefeitura Municipal, que poderia ser cedido ou doado para a Alu fazer o transporte da associação para os universitários. Nós fomos pegos de surpresa, inclusive com a postagem, porque não sabíamos da existência desse ônibus, tão pouco do requerimento do vereador. A gente até então não tinha feito nada, porque foi uma postagem em Facebook, mas ocorreu, nesse meio tempo, que alguns pais e alguns associados começaram a nos indagar sobre essa situação, se realmente esse ônibus existia, se ele poderia ser cedido para a associação, do porquê que a associação não ia buscar informações. A gente tentou algumas informações nesse meio tempo, mas todas as informações foram desencontradas, então a gente resolveu não fazer nenhum tipo de manifestação para não haver mais irresponsabilidade. Então, como tu bem disse, houve a manifestação no rádio do vereador Ranieri Bosa, e ele novamente referiu que fez esse requerimento para a Prefeitura, que até então a gente não tem conhecimento, porque a gente não localizou e não teve acesso a esse requerimento dele, pedindo esclarecimentos à Prefeitura sobre a existência desse ônibus e como ele está de manutenção, e que pudesse ser cedido ou doado para a Lua. Depois dessa manifestação, eu me desloquei até a Prefeitura Municipal e tive uma conversa direta com o prefeito Gustavo Bonotto. Ele também se pegou surpreso porque esse requerimento não chegou até ele, mas fomos muito bem recebidos e ele esclareceu o fato. O que acontece? Esse ônibus existe, está em posse da Prefeitura Municipal, porém ele não tem autorização para circular, porque a Receita realmente destituiu do poder do proprietário este veículo, foi doado para a Prefeitura, está na posse, mas o próprio proprietário fez uma ocorrência de furto roubo. O que acontece com isso? Há uma impossibilidade desse ônibus circular, justamente por isso que ele está parado há dois anos, porque não tem como circular ilegalmente. Então, a gente pediu que o prefeito fizesse um ofício para a gente poder registrar isso, poder apresentar para a associação, deixar disponível na nossa secretaria, porque é o seguinte, logo depois da manifestação dele, teve novos pais que ligaram, os mesmos que ligaram outra vez, ligaram de novo, pedindo se a gente ia fazer alguma coisa, porque isso gera burburinho, isso gera informações desencontradas, e o que tudo indica é que a associação não faz nada, não vai em busca de informação e não tenta as melhorias. Então, a gente quer esclarecer que esse ônibus realmente existe, porém ele não vai poder ser cedido, nem doado para a associação, nem neste momento e nem, posteriormente, há uma liberação para que ele circule, porque ele é um ônibus em tese velho, e o próprio prefeito nos referiu que ele não se sentiria confortável em nos doar um ônibus desse, porque ele acha inviável ter viagens contínuas com um ônibus velho que necessitaria de muita manutenção. Nós, da Lula, não temos condições alguma de ter um ônibus, porque não temos valores, não temos dinheiro, não temos condições, enfim, de manter um ônibus. Não é simplesmente colocar ele na rua, encher o pneu, botar combustível e circular. A gente sabe que tem o Dyer, que a gente precisa de autorização, sabe que tem uma certa burocracia para cumprir, sabe que tem manutenção e não é barato. Então, a gente quer esclarecer que a associação foi em busca de informações. A gente ter essas informações corretas está em ofício para quem quiser ver. E a gente pede que as pessoas, os associados e os pais procurem associação, não tentem disseminar mais notícias desencontradas para que as coisas se tornem cada vez mais difíceis de se conversar e de se resolver.